Música Vai saudade malvada Deixe alegria comigo O coração de quem ama Não pode sofrer castigo Vai saudade malvada Deixe alegria comigo O coração de quem ama Não pode sofrer castigo Eu vivo sempre pensando Que o nosso amor teve fim Mas no romance da vida Você nasceu para mim Vai saudade malvada Deixe alegria comigo O coração de quem ama Não pode sofrer castigo Não tenho prazer nenhum Viver no muro solzinho Espero que um dia possa Cozade malvada Cozade seu doce carinho Deixe alegria comigo Deixe alegria comigo O coração de quem ama Não pode sofrer castigo Vai saudade malvada E aí Obrigado.